O vídeo de hoje é mais uma delícia na cozinha! Então vem com a gente! Bom, galerinha, eu sou a Laila. Oi, galerinha, eu sou o Lugo. E esse é o nosso canal! Se você quiser participar do nosso canal, se inscreve aí embaixo! E deixe seu like! E galerinha, hoje, estou muito animada, muito empolgada também, porque a gente vai fazer uma receita! E no outro vídeo a gente também vai fazer outra receita! É, galerinha, mais uma delícia na cozinha, porque eu vi aquele vídeo lá do Crepe, foi ter muitos likes. Agora, galerinha, primeiro vocês podem fazer a linha. O Lugo já está aqui, bem cortadinho. É, porque a criança não pode mexer com faça. É o irmãozinho mais novo e eu como sou um pouquinho mais velha, então eu vou cortar, mas também não é afiado, tá, galerinha? Então, bom, galerinha, aqui, olha, tem que deixar que nem esse, que nem esse bula aqui. Ai, galerinha, se vocês forem fazer essa receitinha aí em casa, vocês têm que pedir ajuda para o responsável, como a nossa mamãe está aqui. Oi, galerinha! Bom, né, galerinha, primeiro que eu comecei a cortar aqui, olha, eu vou cortar aqui, olha, bom, vocês vão cortar, olha, só a abelinha, fazer tipo uma tampinha, olha, uma tigelinha, olha, tá vendo, galerinha? Uma tampinha mesmo, olha, nossa, vai no gelo. E outra tampa aí, bom, aqui agora, ó, ficou assim, galerinha, o resultado, ó. Agora vocês vão pegar, ó, tirar esse negócio aqui. Nossa, o seu queijo e presunto nem tá cortado. É, depois eu vou mostrar mais pra vocês. Ah, mas tem um mangelicão, olha isso, mangelicãozinho. Não, mas faz parte do negocinho. E aí, ó, agora que vocês já tiraram e recortaram as patinhas, ó, vocês vão ter que tirar o miolo que tá dentro, galerinha, ó. Opa, de miolo. 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 Tirando, tirando, tirando. Ai, o que é que corta, gente, viu, galerinha? Tirando o miolo. Guardem a sopinha, guardem a sopinha. Tirando o miolo. E Hugo só comendo, né? Ah, e Hugo, o que é que vai precisar pra fazer essa receitinha aí? Fala pra eles enquanto a irmã corta ali o tomate. Ah, vai precisar de mangelicão, queijo e presunto. Isso. E o tomatinho. O tomatinho, muito bem. Tomate pulado, pulado. Cortado assim, olha, tem que ficar 10xg. Não pode sobrar nenhum miolo. Miolo. É, galerinha, tudo, tudo, não dá pra tirar, não. Fica assim, ó, mais ou menos, que nem umas coisinhas, né? Ó, como é que ficou. Tá ótimo. Ó, dentro aqui, né? E bom, né, agora aqui, eu vou deixar aqui, ó, aqui. Ó, e bom, né, Vilão? Tá na hora de cortar o presuntinho e o queijinho, né, galerinha? Ó, bom, né, pra não cortar, pra eu não ter mais trabalho pra cortar, eu sozinho, pra não ter mais trabalho e é mais fácil, né? Você vai enrolar aqui o presunto, ó. Aí corta em pedacinho, piu, 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 piu. Aí vai pegar, ó, e cortar. É bem rapidinho, né, Mãe, essa receita, Mami? É tipo assim, se vocês estão com fome, e tipo assim, querem comer alguma coisa diferente de janta, né, sabe? Galerinha, essa daqui é a receita ótima, né, Mami? Uhum. Super boa, ótima demais. Muito boa. Eu só tô atacando o miolho da... Miolho. Não é miolho, é miolho. Já que isso aqui é o nome de miolho, eu vou continuar falando miolho. Prontinho, agora, viramos só isso daqui. Agora, eu só vou dar o máximo que a gente não pode falar. Ó, vou misturar aqui agora o primeiro, ó. Nossa, bem pouquinho. Ó, eu e o Hugo, o Hugo, não gosta tanto de majetão. Então a gente coloca só um pouquinho, né, galerinha? Mas quem gostar pode pôr um pouco mais, né? É pra dar um saborzinho que a gente... Hoje eu vou colocar. Vai pegando, ó, com a mão. Ó, eu também até às vezes pode pegar com uma colher, ó. Ó, vou soltar o bolo. Ainda não tá pronta, ainda. Ó, vai ficar uma delícia. Prontinho, ó, galerinha. Viram, sabe? Isso daqui já acabou. Pronto, ó. Só vou... É coisa aqui, porque senão vai... Sai do... Ó, pode... Agora vamos pegar por aqui no canto do prato. Vou fechar, né, aqui, ó. Tampar aqui. Ó, galerinha, vai... Ó, tá aparecendo, ó. Tá aparecendo um chifrudinho. Chifrudinho. Galerinha, ele comeu? Galerinha... Nossa, não atravessou. Não atravessou o bom, mas agora eu vou amada. Agora, ó. Um minuto no micro-ondas, quer ver por primeiro? Um minuto no micro-ondas. O que não? Eu tô correndo enquanto tá esquentando. Só pra ficar aqui, geralmente. A gente... Gente, a gente vai falar pra vocês. Pra vocês se inscreverem no canal, deixarem muito seus likes. Seu like, porque galerinha... É. A gente vai saber, se vocês deixarem o like com vocês, a gente vai saber que vocês gostaram do tipo de vídeo. É. Porque aí a gente vai poder fazer mais receitinha pra vocês. Galerinha, festeita aqui na cozinha. A gente vai saber se inscrevam no canal, é todas as receitas que a gente vai fazer. Se inscrevam aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo, galera. Porque tá muito legal o nosso canal. Então, vamos lá. Vamos ver como é que já tá. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. Bom, né, galerinha. Olha que só isso, ó. Como é que vai ficar com batalhomate. Mas só tem que superar, pode superar um tempo. Olha só o chifre nudinho. Meu chifre aqui. Olha só. Valece mais um pouco, meu. E eu, ó. Valece um minuto. 1 minuto. E a gente vai superar o meu pra vir juntos. Mexendo o meu e o dubu, né, o dubu. Esperar pra tirar o partinho juntos. Ó, você vê. É, já pode tirar. Ah, vai superar o seu? 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Agora deixa eu tirar os palitinhos E galerinha já tiramos o microondas e parece que está muito delicioso e apestoso Então vai lá para experimentar agora, olha o quente mexendo até lá Uma boa junquinha, um bel cafezinho, um bel lanquinho Eu amei a galerinha, faço isso em casa também, é uma delícia Eu quero muito pra vocês, provavelmente Então, boa galerinha! O vídeo foi espero que vocês tenham gostado, se gostou Já deixe seu like, se inscreva no canal Se não for se inscreva no canal, não me importe no meu vídeo aí E esperamos vocês no próximo vídeo! Tchau! Tchau!